Olá, vamos iniciar nossa terceira aula dentro do curso de Manipulação de Boas Práticas na Cozinha. O manipulador de alimentos, antes de qualquer coisa, ele precisa fazer a higienização correta das mãos. As nossas mãos é a nossa maior arma dentro da cozinha, então tudo vai depender da nossa higienização das mãos. Antes de continuar a aula, eu queria dar uma dica para vocês importante e fundamental. O manipulador de alimentos precisa fazer a higienização das mãos na pia exclusiva que tem dentro da cozinha, antes de começar a fazer a higienização dos seus alimentos. Lembrando que essa pia de higienização de mãos exclusiva que tem dentro da cozinha é uma exigência da nossa legislação sanitária, a RDC 216. Tem que lavar as mãos entre os dedos, porque é onde fica a maior parte de contaminação, tá? Entre os dedos, aqui nessas pontas, passar as pontas dos dedos para sair todas as sujidades. E lavar todo o antebraço, todo o manipulador de alimentos, ao entrar na cozinha, ele precisa fazer esse movimento. E aí retirar todo o sabão. Importante lembrar que todo o alimento que precisa ser higienizado, ele precisa ter todos os seus cuidados. Vamos começar principalmente com os hortifrutis, que também é importante você prestar atenção. Que muitos manipuladores ainda não sabem que a mesma bactéria que eu posso encontrar, por exemplo, no frango cru, eu posso encontrar em qualquer hortifrute, como a salmonela, por exemplo. Por isso a importância da higienização correta desses hortifrutis. Então, depois que eu fiz a higienização, eu vou lá, vou fazer a higienização individual. É importante, sim, e é fundamental. A partir do momento que eu faço a higienização dos meus hortifrutis individualmente, eu vou estar garantindo que aquele alimento foi higienizado de forma correta. E ali eu vou estar impedindo a proliferação, caso haja alguma bactéria nesse hortifrute. Importante lembrar que eu preciso fazer a higienização individual, depois eu preciso colocar ela de molho numa solução clorada específica para a cozinha, para de uma vez por todas, eliminar todos os resíduos de sujeira, ou todo e qualquer tipo de bactéria que possa haver nesse hortifrute. Então, lembrando a vocês de toda essa importância, depois que higienizou as mãos, fazer a higienização correta dos hortifrutis. Importante lembrar também das suas folhagens, principalmente o alface. Existe uma bactéria, Enchicoria coli, que está nas folhas, que só vai matar através da higienização correta, folha por folha. Existem pessoas também que têm uma sensibilidade muito maior e que podem estar adquirindo a H. pylori, que são aquelas dores estomacais, que muitas vezes é a falta de higienização de hortifrute, principalmente folhagem. Importante lembrar, você manipulador que está assistindo, aquelas folhas, seja o alface crespo, americano ou alface roxo. É importante você destacar folha por folha e o talo de cima para baixo, para que você tenha a segurança que toda essa folhagem foi higienizada de uma forma correta e ali eliminar todos os resíduos de sujeira e todas as bactérias. Depois que você fizer toda essa higienização, eu agora vou para o meu armazenamento. O armazenamento precisa ser completo, senão eu vou estar ali desperdiçando todo aquele hortifrute, se eu não enxugar de forma correta, se eu armazenar ele molhado, eu vou estar oxidando e ali perdendo todo o nosso trabalho e perdendo toda a matéria-prima. Então é importante você saber que depois de toda essa lavagem, você vai enxugar com as folhas de papel descartável, não utilizar pano de prato, que o pano de prato é uma das fontes contaminadoras dentro de uma cozinha. Então você vai higienizar com papel, folha por folha, vai armazenar dentro de potes específicos e colocar sobre refrigeração. As folhagens e os hortifrutos não podem ser congelados, senão você vai perder totalmente a qualidade do alimento e ali você vai perder toda a sua matéria-prima. Chegamos ao fim de mais uma aula, a nossa terceira aula, onde falamos sobre a higienização dos alimentos e o armazenamento. Aproveite todas as dicas e até a próxima aula. Você gostou dessa terceira aula? Eu adorei! E o curso completo você acessa no YouTube da TV Cidade. A gente se vê na próxima. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto